Oi gente Oi Valentina Gente a iluminação tá boa? Eu tô sentindo que a iluminação tá muito boa Deixa eu ajudar aqui Gente eu vou chamar a Letícia agora né Oiê Oi amiga tudo bem? Tudo bom querida Tudo bom meu amor E aí tá preparada? É tô preparada mais ou menos né É a minha primeira lá Eu tenho a sua pergunta aí da iluminação É Não gostei Tá boa Não mas eu tô sentindo que eu tô meio amarelada Sério a sua tá boa mas a minha É porque eu tô na frente da janela Ah sim Não a minha não tá boa Vai na frente tá boa Oi gente Ai já tem duas pessoas meu Deus É menina E aí como vamos começar? Hoje você quem manda hein Ah Então Eu já comecei a entrar na minha pele Eu vou ter que estar aqui ó Com filha Esse azulzinho ó É muito bom Ah sei Eu já comecei Eu já comecei a noite Peraí Peraí Acho que eu vou Acho que eu vou abrir a porta aqui do quarto Pra a internet ficar melhor Peraí Tá Olha um minutinho Eu tô com a calça do meu pijama Por baixo do vestido Gente Ah sim Eu não vou nem mostrar o que eu tô Oi Acho que fica melhor aqui A minha tá meio amarelada Mas vai sim mesmo Vai sim Eu uso esse cremezinho à noite Eu uso um noturno Aí eu vou preparar minha pele com esse Sérum aqui da Myka Beauty Eu vi que você usa o de melancia Né? A máscara Isso Eu gosto daquele E o meu vai ser esse aqui ó Da Mahave Eu amo Ah eu tenho o de melancia da Mahave Eu gosto bastante Ah eu acho muito bom esse Porque ele tem essas partículas de ouro Sabe? Mas Cara de que É Eu gosto de aplicar Assim ó O seu tem cor ou não? Não O meu não tem cor Só que eu gosto de aplicar Diretamente no rosto Sabe? Tem pessoas que aplicam Com pincel Mas assim Eu acho que Fica melhor com as mãos Eu gosto Sabe? Eu sinto Eu gosto que o produto Eu prefiro Mas eu sei que tem pessoas Tem meninas Eu já vi várias Com o pincel Mas eu mesmo gosto de aplicar com a mão Acho que eu sinto melhor o produto Sabe? E é um momento tão gostosinho Né? A gente que eu passo na mão Então E essa aqui da Mahave Ela é muito boa Sabe? Então texturinha É muito importante Esse daqui Ele tem mel Sabe? Aí ele deixa Mel bem Bem lisinha mesmo A pele É muito gostoso Eu ainda não Testei esse daí Mas eu vou pra testar esse Eu tenho de melancia O melancia Você gosta? Eu não tenho de melancia Eu gosto Eu gosto mais do cheiro Eu adoro os produtos Com cheiro, sabe? Por isso que eu gosto muito Dos produtos Ai também Amo Ai, tô com um monte de maquiagem aqui Eu também Eu tô todo espalhado aqui Sabe? Então gente Vamos mandando perguntas Eu adoro responder perguntas Prazer em conhecer os seguidores Da Miriam Maravilhosa Júlio E aí amiga E aí você espera um pouquinho Pra pele absorver? É isso? É Eu espero um pouquinho Assim, na verdade Quando eu vou passando Eu já sinto que ele tá secando Entendeu? Aí eu gosto Porque assim Quando eu termino de passar Eu sinto que ele já tá bem sequinho Aí você passa mais alguma coisa Ou você já vai direto pro Não sei Você passa o corretivo antes Ou Ou a base Assim Às vezes Eu gosto de passar o corretivo Pra esconder Essa manchinha que eu tenho Sabe? Uma manchinha escura que eu tenho Aí eu gosto de passar o corretivo antes Corretivo assim Do tom, né? Da minha pele Eu gosto pra Camuflar, né? Essas manchinhas escuras Entendi E é isso que eu vou fazer hoje Vou começar com o corretivo Tá Eu vou seguir você Então também vou passar o corretivo, tá? Tá bom Tá certo Qual de você? Eu vou usar esse aqui, ó Da Maquiai, gente Eu amo camuflagem Esse aqui é o Vanilla Nossa Eu nunca vi essa marca Nem nada Eu gostei da embalagem Ah, eu gosto dele, ó Ele é meio amarelinho Sabe? Ele tem É porque assim Dá pra ver, né? Um pouco Dá, dá pra ver Ele tem um pincel Ele tem assim Eu gosto de diluir ele Mas Como eu vou aplicar só Nas manchinhas mesmo Escura Então eu não vou diluir não ele Eu vou aplicar apenas com o pincelzinho mesmo Deixa eu encontrar aqui meu pincel, né? Tá Quando você vai achando seu pincel Eu uso esse daqui, ó Da Cat Make Esse daqui é da cor Você acredita que eu não tenho Eu vejo Você usando muito Fala desses produtos Você acredita que eu não dou nada da Cat Make Nada, nada Menina, eu amo Olha isso Tem um rabinho, minha filha Um rabinho Ah, mas você É muito chique É o seu recebido, né? É, muito fofinho Eu não recebi nada ainda Você recebeu esse da Maica? O da Melancia? Ou você comprou? Não, eu comprei É? Então Eu comprei, amiga Eu comprei, amiga Eu comprei Até agora eles não me notaram, né? Então Aí eu pego Eu pego esse pincel aqui, ó Língua de gato Esse aqui, gente Eu sei que vocês me perguntam bastante É da Miss Friend E ele vem no kit Eu não sei se vem separadamente Mas eu gosto desse aqui, ó Que ele é bem grandão E eu vou pegar um pouco do corretivo E vou aplicar, ó Abaixo Bem abaixo aqui Pra esconder Porque, assim Ultimamente eu tô percebendo Que as minhas olhas estão muito evidentes Ah, mas a minha também Eu tenho muita bolsa Parece que eu não vi uma dia, sabe? É E eu não sei o que fazer Pra tirar, sabe? Eu já passei gelo Já passei chá Já comprei produto caro E não sai É meu, sabe? Minha tatuagem, eu falo Então Às vezes eu gosto de usar o corretivo aqui abaixo Como ele tem uma textura grossa Ele esconde um pouco, sabe? Ele fica um pouco claro É, eu gostei do seu Porque ele é grosso O meu é muito fino Aí ele não esconde muito, sabe? A cobertura dele é bem Bem baixinha mesmo Eu gosto de fazer isso porque Às vezes Eu fazendo esse truque Eu não vou mais, assim Depois eu não faço O jogo de iluminação, sabe? Aí eu gosto de passar antes Porque fica aquela coisa mais naturalzinha Sim, sim Porque, assim Maquiagem não é regra, né? A gente vai fazendo de acordo com a nossa necessidade Exatamente Tem muita coisa que as pessoas ensinam Que às vezes A gente fazendo de outra forma Funciona mais pra gente Eu mesma Às vezes eu faço o corretivo depois da base E pra mim também funciona, sabe? É, eu gosto de fazer Eu também, ó Eu também, ó Mesmo com o corretivo Tô parecendo um fantasma Deu pra esse contínuo? Um fantasma Mas esse mesmo Eu gosto, sabe? Desse efeito que deixa Gente, pra base Eu vou usar Assim, uma base que eu gosto muito Assim, ela é um pouquinho cara Mas, assim, eu acho que vale cada centavo É a da Nas Ai, que chique Eu gosto do rabato Ai, eu vou pegar minha base chique, então Peraí Não Calma aí Ai Eu quero ser chique igual você Pronto Peguei minha base chique aqui, ó Essa daqui é a base no Facebook, ó Eu vi Está muito chique, hein? Nossa Eu fiquei babando, hein? Fiquei babando nessa base sua Olha que gracinha Isso aqui é a minha cara Se eu fosse uma base Eu seria essa base Se eu fosse uma marca, eu seria a Too Faced Isso é tudo rosa, gente Eu amo Eu amo Só assim, eu acho que os produtos Ele é um pouquinho caro Aí não Demais Não deu pra me comprar ainda Demais Vai que eles patrocinam a gente, né? Vai que, né? Ok É Então Eu vou usar a da Nas Mas, meninas Vocês podem usar Que vocês quiserem Que eu acho, assim Que o resultado é o mesmo É porque eu gosto dessa base Eu acho que fica o tom certinho E Eu gosto dessa base É porque ela, assim Ela não oxida, gente E eu tenho outras bases Aqui que ela Não pode ir dando, entendeu? Eu gosto E com a esponjinha da Marissa Adi, né? Porque essa esponjinha é vida Nossa Eu vou aplicar diretamente na esponja É uma esponjinha baratinha, tá, gente? A minha não é chique, não Não, mas assim É muito boa Ih, gente Eu já vou dando batidinhas, ó Eu costumo usar a esponjinha com Olha a catmaker aqui de novo Com chuva de amor, sabe? É como se ele fosse um Um spray fixador Aí eu já uso pra molhar a esponjinha Funciona bastante pra mim É, muito bom Eu faço isso também Às vezes eu Gosto da esponjinha molhada, sabe? Mas Agora o momento Ó, gente Ela parece que tá meio amarelada Mas é por conta da iluminação, sabe? Ela tem um subtom meio amarelado Mas pessoalmente assim Eu olhando aqui no espelho Não é assim É por conta da iluminação Não sei o que aconteceu com essa iluminação hoje E depois Na hora que vai passando os outros produtos A cor também fica mais bonita, né? Depois ela vai acentuando melhor É igual a minha também A minha testa É muito mais escura que o resto do rosto Então parece que a base é muito clara Só que aqui, ó É da mesma borda Eu fico meio perdida, sabe? Aí eu mandei a pergunta O meu signo, eu sou de Aries E você, Mi? Eu sou signo virgem É Hum O meu é virgem Eu não entendo nada de signo, sabia? Eu também não Eu não entendo nada, nada Sabe o que é nada? Eu só sei que falo muito mal de Aries Eu fico triste porque Ai, gente O pessoal fala que a Aries é muito arrogante Que não sei o que Eu falo, gente Já tiro isso Olha, a minha base Na hora que eu faço Ela fica extremamente clara E depois ela escurece, sabe? Mas eu acho que eu comprei um tom a mais Era pra eu ter pego É Um tomzinho mais escuro, sabe? Ah, a minha sim Essa aqui, como eu falei Ela não oxida Ela fica o tomzinho certo E eu gosto, gente Ela deixa um vício na pele Ela deixa um vício muito bom Aí, assim, na verdade São poucas bases que deixa Que eu gosto, assim Bases nacionais Que eu gosto mesmo Que deixa, assim, aquele vício na pele São pouquíssimas Eu gosto muito da base da Mislari Você tem a base da Mislari? Eu tenho Tem, eu gosto dela Eu amo Ela é muito boa Eu tenho Topzera Baratinha Ó, já usei tanto da minha Que ela tá só na misnaga É, a minha também, ó Meu, é muito boa E ela fica a cor certinha do meu rosto Ainda mais do que essa da Tia Facer É, muito boa mesmo A base da Mislari Eu gosto da base da Mahave também Os produtos da Mahave Da Mahave são maravilhosos, hein? Eu gosto também Então Gente, é bom Assim, uma dica Que eu sempre dou E eu acho que a maioria, né? Das maquiadoras dão É da batidinha, gente Eu sinto que Parece bobagem, mas É um detalhe na maquiagem Faz E eu não sabia isso Antes eu gostava de aplicar a base Com o pincel Só que Depois eu comecei Dando acabamento com a esponja Eu percebi que há uma diferença E dando a batidinha Eu nunca apliquei base com o pincel Você acredita? Sempre foi com a esponjinha Antes de ter a esponjinha Eu aplicava com o dedo, minha filha Mas até que funcionava Eu espalhava assim Então, eu gosto, sabe? Eu gosto de aplicar Ó, tá vendo? Que eu já cobri tudo E aparentemente Ele é muito bom Ele tem uma textura bem grossinha Eu espalhei aqui, Mi Espalhou? Nossa, aqui É uma paderna cheia de maquiagem Estou me sentindo a diva das meias Estou me sentindo a mídia Então, eu também já estou terminando aqui Gente, se quiserem mandar pergunta Pode mandar, tá? Amo a embalagem fofinha Ah, é duas Eu também Eu também Amo, Mi Amo Sou apaixonada Gente, eu amo É o iluminador que eu peguei para esta live É a coisa mais fofa do mundo Sim, e ela Assim Quando eu terminar de aplicar a base Ela já está super sequinha Essa daqui também, ó Ela tem um pouco assim De brilho Mas é porque Ela é uma base hidratante Sabe? Aí eu venho depois com o pó O pó solto Daí ele dá uma matificada E fica super legal Eu gosto também Olha, a minha pele já está super sequinha Quando eu finalizei, né? Já até tenho Ó, gente E eu já senti que ela está super Eu gosto Eu gostei Muito da cobertura dela E do seu corretivo também A sua também Nossa Eu acho que já está cobertinha, gente Deixa eu olhar aqui o espelho, né? Tá bom Pegar o assílio do espelho Eu acho que já ficou Com a cobertura boa A Marta quer dicas de delineado De sombras Vamos dar, Marta Vou seguir as dicas da Mi, na verdade Porque eu também quero dicas É Vou seguir as dicas dela Gente, o delineado É uma coisa que, assim É bem temido, né? Delineado cílios postiços Até hoje mesmo É um Péssimo Não, eu também demoro muito Delineado cílios postiços Eu não tenho o costume De usar cílios postiços Porque eu fujo deles Eu fujo Eu sempre passo máscara de cílios Que eu sou a máscara Olha, deixa eu falar, viu? Não, mas é algo que Muitas pessoas têm medo mesmo É Mas Acontece A gente praticando A gente consegue, entendeu? Porque assim Tem pessoas que É Falar Eu não consigo Isso, aquilo, aquilo Outro Mas assim Não pratica Então não tem como, né? Conseguir É, exatamente Não tem como Você tem que praticar Mas eu ainda arrisco, sabe? Fazer um Delineado cílios Eu já apliquei Essa base É, eu tô te esperando Então, gente É Gente, agora eu vou Assim, eu não ia usar O corretivo mais claro Por quê? Mas como cobrir Gente, eu vou usar Acho que eu vou usar o corretivo Pra fazer um joguinho de iluminação Então, eu acho que eu vou usar isso aqui, ó Da Bruna Da Bruna É Esse corretivo é muito bom Muito Quero testar esse corretivo É Porque assim Eu acho que ficou escuro Eu não sei Mas eu acho que ficou Mas é bom iluminar Eu não vou passar Eu só vou passar diretamente o pó Aí, enquanto você vai passando o seu corretivo Eu vou passando o pó, tá? Tá bom Ó, gente Eu vou usar esse pó aqui Da Mahave Ele Ai, eu faço o maior Pô zoeiro aqui Ele tem essa tampinha rosa Que ele é a coisa mais linda E eu gosto de aplicar bastante pó aqui abaixo Pra dar aquela selada E também ele já ajuda a dar uma leve iluminadinha E ele é aquele pó banana Então, é aquele pó amarelinho Muito bom Eu já vou usar um pó de banana também Eu gosto, sabe? Nossa, eu adoro E eu passo E aí, eu não tiro de primeira Eu deixo ele paradinho aqui Pra ele fazer aquela técnica do baking, sabe? Ah, eu sei É, o restinho que tá aqui nessa esponjinha Um formatinho de queijinho, ó Eu já passo aqui do ladinho E aí, tô pronta pra Halloween, gente Tô pronta Aí eu deixo um tempinho aqui Enquanto isso, a Mi vai passando o corretivo dela Na paz Então, gente Esse corretivo, como ele é um corretivo de alta cobertura Gente, eu não quis aplicar muito Pra não correr o risco de ultrapassar, né? O nosso ponto de iluminação Então, eu venho com a esponjinha E já vou, ó Ah, e uma dica pra vocês Eu não sabia, faz diferença Eu começo, ó Esfumando, dando batidinhas De baixo pra cima Caramba, nem eu sabia disso Porque, assim Tem pessoas Eu não sei Cada um, né? Faz da maneira que gosta Mas eu gosto da Olha Eu percebo que há uma diferença Quando a gente faz Nesse movimento De baixo pra cima Eu sinto que não mancha muito Eu, geralmente Eu já venho pegando aqui de baixo E batendo, sabe? Mas gostei Vou fazer isso mais vezes É Eu faço Eu sempre gosto de fazer assim Uhum E aqui eu gosto de deixar esse pontinho Pra dar aquela Eu amo fazer isso Eu faço direto com o iluminador Olha o pontinho aqui Fica muito É Barbezinha, né? Fica lindo Lindo Então, gente Vou mandando perguntas 116 pessoas Mandem perguntas Maravilhosas E você Você faz Assim, no seu Você trabalha só com Instagram? Não Eu trabalho em uma padaria Eu Já falei Legal Você vai toda maquiada ou não? O pessoal já sabe O seu trabalho na internet? Algumas pessoas sabem Mas assim A gente tem um pouco de receio, né? Pra falar Às vezes É interessante Deixa eu contar uma coisa aqui Que eu, assim Vou pra padaria Eu chego lá Como eu acordo de manhã Pra ir trabalhar Com os cílios Todo Cheio de cola Às vezes, sabe? Porque eu não consigo tirar tudo Aí o pessoal Me pergunta Nossa, o seu cílio está branco Aí eu fico É isso mesmo É sério Mas não é, né? E eu não quero dizer Ah, gente É porque eu gravei um vídeo Ah, porque não deu tempo De tirar tudo Ó A Araújo Natália perguntou Como fazer para não craquelar? Olha O que? A base Ou o corretivo, amor? Porque assim Se for a base Eu geralmente compro uma base Que é um pouco mais hidratante Não muito no mate E é como passar um primer antes, né? Pra pele dar aquela hidratada Molhar a sua esponjinha Ajuda bastante Porque daí ela dá aquela, né? Molhadinha na pele E eu acho que isso ajuda bastante Então, ela está falando Que a make dela sempre craquelar Então Eu, assim Vai depender do seu tipo de pele Mas Geralmente Craquelas Se você não Passar hidratante antes A base Eu sempre costumo usar Esse daqui, ó Gente Que ele é Uma pré-maquiagem Por quê? Porque ele contém todos os benefícios Para deixar a pele mais hidratada Então, eu acho que deve ser isso Então, Natália Meu amor Você passa hidratante Antes de preparar a sua pele com base? Porque vai depender, né? Ou então, vai depender também do tipo de base que ela compra Porque, assim Existem vários tipos de base Que, às vezes, a gente pensa que é para dar certo com a nossa pele E não dá Porque, às vezes, a nossa pele é oleosa E, né? Acaba a base sendo oleosa Então, é bom comprar uma base mais sequinha Mais magra E outra coisa Geralmente, a minha base Ela craquelava bastante aqui, ó Do lado da boca Porque eu sempre estou assim E aí, o que eu faço? Passo bastante hidratante Antes da maquiagem E aí, na hora que eu passo a minha base Eu escolho sempre essas que são mais hidratantes também Para diminuir um pouquinho aquele efeito craquelado E, durante a semana Quando eu não estou usando maquiagem Eu faço hidratação Faço aquele esfoliamento Ajuda bastante É Eu sempre faço Eu sou um pouco preguiçosa para fazer isso Eu prefiro mais logo um hidratante Gente, eu vou Eu já vou com o pó de banana Isso aqui é da Luivai Eu gosto muito, gente Dos pós de banana Por quê? Amo porque ele, assim Ele deixa a pele super selada Eu amo os pós de banana por isso Porque ele deixa a pele bem seladinha Então, vou pegar um pouco Bem seladinha, Jão Enquanto você vai passando o pó, Mi Eu já vou passar um contorno, tá? Essa paletinha aqui É da Luizance, gente Tá bom Gente, eu gosto de usar essa esponjinha aqui, ó Pra aplicar Ah, aquela de dedo? Isso Nossa Porque, assim Eu aplico Exatamente na região que eu quero, sabe? Então, eu vou pegar um pouco desse pó Ó Eu vou seladinho Então, tem que passar o hidratante e o protetor solar Ela só passava o protetor Eu acho que é legal você passar o hidratante e o protetor solar Passa o hidratante primeiro Deixa ele penetrar bem na pele Então, o que você faz? Na hora que você acordar de manhã, né? Lavou o rosto Já passa a ser hidratante Porque aí, na hora que você for passar o protetor antes da maquiagem A pele já vai ter absorvida Faz muita, muita diferença E usa um primer que cuida da... Que hidrata a pele, sabe? Que aí ele devolve aquela oleosidade natural que a gente tem Exatamente Você falou tudo, hein, miga? É nóis Exatamente Ó, como a minha base eu comprei em uma cor um pouquinho mais clara Aí eu faço o meu contorno até aqui em cima, ó Pra dar aquela disfarçada num lacinho isentado, sabe? Uhum É bom, muito bom Então, gente Eu vou aplicando aqui, ó No bigodinho chinês Que costuma sair a base E nessa região que é pra selar Porque aí a durabilidade vai ser muito maior, sabe? Então eu gosto de fazer isso E eu deixo, né? Um pouquinho Que é a famosa técnica, né? Que a maioria usa E eu sinto uma diferença Eu deixo um pouquinho aqui, né? Cozinhar Eles falam cozinhar na pele É E, gente Eu já venho com... Quando eu... Com o pó da Mahave Pra retirar todo esse pó Que a gente aplicou de banana E eu venho com o pó Exatamente do tom da minha pele Que é o da Mahave Isso aqui É pó E ele é muito bom Ele é um pó Que ele... Sabe? Um pó bem fininho Então eu venho e retiro Esse excesso com... Esse pó Eu saio contornando O meu rosto inteiro, gente Eu amo, olha Parece que eu tava dentro do forno Eu faço isso também É bom Eu faço isso também Não, não tem diferença, né? Demais, hein? E eu gosto desse efeito Que deixa, ó Iluminado Eu também Eu acho que fica mais bonito Eu também gosto, sabe? Fica parecendo aqueles filtros No Instagram Sério, é Eu amo Pronto, gente Agora Eu vou vir pra o meu contorno E, gente Assim Eu amo Vocês sabem, né? Eu sempre falo do contorno Dos produtos da Boca Rosa Porque eu gosto do cheiro Eu amo o cheiro É um produto que não é muito em conta Porém Ele dura muito Eu acho que eu tenho mais Eu tenho um ano Um ano e pouquinho Os produtos já Boca Rosa E ele dura bastante Tem um preço um pouquinho alto Mas eu acho que vale a pena Eu vou fazer Eu vou experimentar também Mas ele é muito bom A gente Não tem como se apaixonar pelos produtos da Boca Rosa Não tem como Eu vou Vim com o tonzinho Eu vou vir com esse tonzinho aqui, gente Depois eu vou fazer uma misturada com esse Que é um pouquinho mais escuro E O pincel, né? Que eu vou usar É esse pincel aqui, ó Tá vendo? Que ele é um pouquinho mais inclinado Eu gosto porque ele já vai, ó Encaixar perfeitamente Ele é... Como que é o nome desse pincel? Desse modelo de pincel? Esse aqui é o da Louis Ansi Ele já é um pouco... É assim Eu não sei o nome exatamente do pincel Mas ele já é... Já é feito pra isso Pra contorno mesmo, sabe? Ó Ele é assim Acabou o que ele Nossa, meus pais estão fazendo a festa aqui em casa Esqueceram que eles têm uma filha youtuber Ih, gente Eu vou dar batidinhas Porque como são produtos bem pigmentados Então, né? Pra gente não passar e dar aquele... Então, ó Eu sempre gosto de vir, ó Da raizinha do meu cabelo E quando eu sinto aqui o meu ossinho, ó O ossinho é que eu vou fazer o contorno Eu sei que tem muitas meninas que ficam com dúvida E fazem assim, ó Biquinho Ah, cabeceira É Então Eu faço também as vezes Só que assim Eu gosto de seguir, ó O ossinho da minha bochecha Eu sinto que é aqui que eu vou passar Tudo aquilo que a gente quer desfaz É somente eu, né? Que tenho as bochechas Sim Então Tudo que a gente quer esconder Que a gente quer deixar um pouquinho mais magrinho, né? Então a gente vai usar o contorno Que é a técnica do contorno Então eu venho Deixa eu pegar o ossinho do meu espelho E vem aqui, ó E ele é um contorno bem sutil Por isso que eu gosto Porque assim, não corre o risco da gente Colocar muito, entendeu? É, e fica bem levinho mesmo Bem leve Eu acho que eu vou até aplicar um pouco mais Pra ver se... Pra aparecer, né? Pra aparecer É, pra aparecer Porque eu tô sentindo que ele não tá Ó, agora tá aparecendo um pouco Tá vendo? Tá Agora tá mais E eu vou trazendo aqui pra testa Apesar que a minha testa não é tão grande Mas eu gosto, sabe? E eu vou seguindo aqui, ó A raizinha do meu cabelo E dando batidinho Porque daí ele dá aquela sombra bonita, sabe? No rosto Traz a sombra pra o nosso rosto Uhum Deixa eu aplicar mais um pouco Deixa eu ver Eu vou ir aplicando o blush Aí já dá tarde De a gente ficar juntinho É, eu vou fazer uma misturinha de blush Eu vou usar esse daqui O piquenique Da Cat Make E esse daqui Da Pixie Beauty Olha, é maravilhoso Ele é um... Ele tem três cores, sabe? Aí eu geralmente passo esse aqui primeiro Que é uma corzinha mais aberta Ele é muito pigmentado Ele pigmenta muito fácil E depois eu venho com mais uma corzinha por cima Eu sou daquelas Porque se eu não ver o contorno Eu não paro de fazer De contornar Sério, ó Eu não tô vendo muito bem Não Com blanche eu também sou assim Só que assim Se eu não sentir o contorno Eu não ver que o contorno tá aqui Então eu vou aplicando até Até aparecer Ainda mais na câmera do celular, né? Geralmente a gente tem que aplicar um pouquinho mais Pra poder sair na foto No vídeo Senão não aparece tanto A Thayna Santos entrou Gente, eu amo a Thayna Sério Thayna maravilhosa Aí, ó Fica um tonzinho assim Meio pêssego Só que eu gosto do blush mais rosado Daí eu venho E pego algum blush Que seja mais rosinha E taco aqui É que assim, gente Eu não sou muito das makes As coisas que eu sei São muito... Ai, esse cachorro aqui tá fazendo a perna As coisas que eu sei São bem básicas Sabe, amiga? Eu não sei fazer Aquelas coisas bem diferentes Que você sabe fazer Então o que eu mais sei fazer É tipo Essas makes mais basiquinhas Sabe? Mas até que eu me viro bem Não, amiga Você sabe fazer bem, hein? Nossa, cada make Sabe? Pronto Nossa, meus cachorros Fazendo a festa E onde vocês são, lindas? Eu sou... Eu atualmente tô em São Paulo Eu moro em São Paulo Mas eu sou de Alagoas Natural de Alagoas De qual parte de São Paulo você é, Mi? Eu sou de Carapicuíba Eu sou de Tapsirica da Serra, São Paulo Longe, um pouquinho longe É, longinho É, longinho Chega Eu não vou passar mais contorno Já tá bom Ficou bem sutil Tá Eu vou vir com o blush agora Tá Melhor mais Boca rosa Boca rosa Tem umas cores bem bonitas Gente Perfeito Perfeito Sabe? Tem vários Tem três tons Esse tonzinho aqui Eu amo Só que hoje eu vou passar esse Porque tem umas partículas de brilho E eu quero brilhar Maravilhoso Arrasou Sério Esse é muito lindo Lindo Sabe? Eu amo um blush que vem assim, sabe? Esses brilhos Eu amo também Eu acho que fica tão bonito Porque já dá uma iluminada na pele, né? Eu gosto também Gosto muito Então eu vou vir com ele Com o meu pincel, né? Gente Não se incomodem com os cachorros Porque eles resolveram fazer um churrasco hoje Estão ali cantando os pagodinhos E olha, amiga Tá vendo? Ele chega Nossa, lindo Como ele brilha Bem bonito Bem bonito Bem bonito E quando você vai passando o seu blush Depois que eu passo o contorno e o blush Eu passo um sprayzinho Pra poder dar aquela potencializada no iluminador, sabe? Aí eu vou usar esse mesmo Eu gosto de passar também E o melhor também Você adora, né? É o delay, né? Do jornal É Gente, eu vou dando batido Nossa, eu amo Me sinto uma diva Quando eu jogo essas coisas no meu rosto E aí eu vou esperar Eu também Olha, ele traz todo o brilho da pele Mas aí daqui a pouco ela volta pro lugar Muito bom Olha pra esse blush Olha pra aqui Meu É um blush iluminador já, né? Né? Muito bonito Eu gosto, sabe? Muito iluminado E eu vou unindo Com o nosso contorno Eu vou dando batidinhas, ó E trazendo aqui, ó Ai, gente Olha, somos divas, né? O Mi As divas trabalhadoras Pronto Eu gosto Você gosta de aplicar no nariz? Eu gosto Às vezes eu gosto, sabe? O que? O blush? Sim, às vezes eu aplico assim Eu aplico assim Pra parecer que eu tomei sol Eu faço isso às vezes Eu acho que o blush já tá bom É, ficou bonito Eu, assim Eu não consigo mais usar make Se eu não passar o iluminador Não tem como Também não É, viciei agora Não tem mais jeito E aí, nesse iluminador do blush Você ainda passa outro iluminador É isso? Eu ainda passo Gente Iluminadíssima Eu passo Eu passo porque eu gosto Sabe? Sim, eu gosto De brinjar mais do que o sol Já chega dando Um oizinho Uma embrasada Eu vou usar esse iluminador Então Olha que fofuchinho Fofo, fofo Maravilhoso Então, a menina que falou das embalagens Eu faço maquiagem também Tô aprendendo Isso mesmo, meu amor Só você É isso mesmo Ó, eu já passo aqui Na pontinha do nariz Olha Só um pouquinho que você coloca Já ilumina Então, gente Meu cabelo ainda tá Um pouco molhadinho Olha isso, gente E eu vou usar o Pra ficar igualzinho Da Letícia Né? Porque a Letícia Tá na minha frente Bem, nada Então, gente Eu vou vir com esse tom Obrigada Thank you Com esse tom aqui, ó Ah, douradinho Eu gosto de usar o lado Só que ultimamente Eu tô usando esse rosê aqui Pra dar uma diferenciada, sabe? E eu tô gostando Porque quando você olha de lado, ó Oi Gente, olha Tô brilhando mais O glow Gente, olha o glow Desse iluminador Maravilhoso Gente, amo, amo, amo Você passa em cima da boca Assim também, ó? Passo Porque assim Na hora que a gente for Aplicar o batom Eu acho que deixa mais A nossa boca Um formato mais bonito, sabe? Mais contornado Eu sinto isso Eu não sei Mas eu sinto Ah, mas fica mesmo Porque ela dá uma levantada, né? Dá Nossa, muito iluminada Meu Deus Parece que eu tô assando Deixa eu dar um esfumar aqui Pelo amor Eu também Eu também Sério Olha pra aqui Os pães lá no forninho da padaria Cheio de... Da padaria É? Olha, gente Eu gosto de aplicar aqui, ó Porque eu sinto que o meu nariz Ele dá mais uma afinadinha Quando eu faço assim, ó Na pontinha do nariz Sério Fica bonito mesmo Também gosto de passar Tá vendo? Eu gosto, gente Desse efeito Bom Eu gosto Não vou passar mais Porque eu já tô... Eu também Nossa, agora eu acompanhei você Terminei também É, deu certo Chegamos na corrida juntas É Deu certo Ui, meu olho Socorro Então, agora você vai fazer Quero só ver Como é que você vai fazer O seu olho É Você gosta Você gosta de preencher Sua sobrancelha? Sim Eu faço assim Eu preencho, na verdade No final Porque aí eu tiro Toda a sujeira aqui Junto aqui com Com o tonete E aí eu venho Com uma pastinha E passo, sabe? E aí Eu passo Eu não faço O que eu passo Tem muita gente Aí você fala inglês Hey, everyone Bipá Speaking in English Ai Qual que você vai Direto pro olho Ou você vai Preencher a sobrancelha Primeiro? Olha Eu Gosto de preencher A sobrancelha Antes de fazer o olho Uhum Bom Então vamos lá Porque, ó É Provavelmente vai ter Que render duas lives Que já são 3 e 41 Passa rápido, amiga Então, gente Olha Passa rápido mesmo Eu vou Passa Sério A gente conversando Eu não acostumei A gente nesse tempo Do Instagram É Mas passou rápido Passa Tô te falando Eu gosto de Pintear a minha sobrancelha Pra deixar os pelinhos No lugar, sabe? Eu amo Então eu tenho, ó É Na verdade é um pincel Da Macrylan É o W136 Que ele é Pincel Escovinha E o pincel Chanfradinho Que é pra preencher Então eu só faço assim Ajeitar um pouquinho Porque na verdade Ela já tem o formato Sabe? Ela tem o micro Aqui no finalzinho A minha tem Só no finalzinho Mesmo E, gente Vamos lá Eu vou usar Essa pastinha aqui, ó De sobrancelha Da Mari Maravilhosa Porque É a Cobral E Eu, assim Eu acho que é o tom Eu tenho certeza Que é o tomzinho certinho Porque, assim Eu já usei outras Outro gelzinho E não ficava muito bom Ficava ou escuro demais Muita gente fala bem Dessa Desse Gelzinho Tá Eu vou só Preencher aqui no finalzinho Só um pouquinho mesmo Sabe? Uhum Eu tô passando Só uma pastinha Porque a minha micro Foi Renovada esses dias, sabe? Aí eu não tô sentindo A necessidade ainda De preencher Então, eu também Assim Só Porque eu gosto de Deixar ela mais Pretinha, sabe? Uhum Mas Eu também não sinto Essa necessidade Ó Eu Só faço isso Ah, já dá uma boa preenchida Então E com O restinho que fica Eu venho, ó Tá vendo? Parece É Dá muita diferença Porque ela marca Exatamente o comecinho, né? Uhum E eu só faço O preenchimento Porque assim Eu não sinto a necessidade De Fazer mesmo, sabe? E outra Assim Às vezes Eu nem faço O recorde da minha sobrancelha Eu nem acho necessidade Eu sei que muitas meninas fazem Hoje eu não vou fazer O recorde da minha sobrancelha Porque eu acho Que o desenho já tá É, tá certinho, né? Tá, certinho Então, né? Miclo ajuda muito Ajuda demais Eu amo Não consigo mais Então, agora Exatamente Pronto Eu acho que já tá bom Corrigidíssima É Pronto Agora nós vamos pra os olhos Você gosta de aplicar um Fixador de sombra? Eu gosto de aplicar Não tenho Não tenho nenhum Você acredita? Não tem nenhum Eu tenho Mas eu faço Direito pra paleta Assim, ó Já pego E saio passando Sabe? Eu não gosto também De aplicar Eu gosto mais de aplicar O corretivo Sabe? Hum Entendi Eu não consigo Passar muita coisa Porque eu Fico agoniada Querendo tirar a maquiagem Sabe? Aí eu já vou Direto na sombra Eu também Então, eu tenho Eu vou passar um pouquinho Aqui, ó Na minha pálpebra Tá O que já tava na esponja Mesmo, né? Já tava na esponja Eu não vou pegar, ó Tá vendo? É só um pouco mesmo Pra fixar melhor a sombra Mas Não é necessidade, gente Viu? É só porque eu gosto mesmo É, pode dar uma potencializada Na cor da sua sombra Se ela não for Então, ó Tá vendo? Só isso Eu vou usar essa paletinha Gringa aqui Que ela tem umas cores maravilhosas A gente vai fazer uma make Mais rosinha, né, amiga? Mais rosinha Eu vou usar essa aqui, ó É a única coisa que eu sei fazer Maquiagem rosa, gente Rosa Ah, mas seu feed Gente, olha Vamos lá no feed Vamos terminar a live, né? Vão no feed da Letícia Isso é lindo Maravilhoso Ai, gente Maravilhoso É o meu cor de rosa Lindo, mas é lindo Inspiração, hein? O feed da Letícia Rosinha Tudo rosa Bem organizado Tudo rosinha Diferente do meu O meu são mais coloridos, né? E o seu já é mais um cor de rosa O meu é bem Nossa, às vezes ele me dá até uma Um trabalho, sabe? Porque nem tudo no mundo é rosa Daí eu tenho que ficar me virando Mas tá tudo certo Tá tudo certo E eu venho Ó, a gente vai usar um marromzinho Bem clarinho Com esse mais queimadinho aqui Só pra fazer a base de sombras Eu pego um pincel assim Bem gordinho E já vou esfumando E eu vou vir com esse aqui, ó Com esse tom de rosa Um rosa mais clarinho E eu venho com esse pincel aqui, ó Eu gosto, gente Porque ele não é muito grande E não é tão pequeno É bom você saber Exatamente qual pincel Pra o seu olho Porque às vezes tem pessoas Que dizem Ah, não consegui esfumar Porque pega o pincel Bem grandão, sabe? É, e não vai mudar a sombra Fica lá parada Fica lá parada, entendeu, gente? Então, tem Ó, esse aqui é pra esfumar Olha a diferença Desse pincel aqui E esse Eu uso esse aqui pra Pra o iluminador, sabe? Pra aplicar o iluminador E tem pessoas que Pegam ele Aí não tem como Dar certo, ó Com esse aqui que é grande É muito grande Então a gente vai É muito grande É bom a gente pegar um De acordo com o tamanho Do nosso, assim Proporcional ao nosso olho Sabe? Então, gente, ó Tô falando demais Eu vou ver com esse Tão de rosa É E, gente, a princípio Pode fazer A princípio Eu vou pegar um pouco Da sombra E eu vou dando Batidinhas, tá? Eu já vou vir com Um batom rosa Porque eu não tenho Muitas sombras Assim, bem rosonas Então o que eu faço? Eu ponho um pouquinho De batom mesmo Batom mate, gente Pega essa dica E aí eu venho com Um pincelzinho Mais gordinho, assim Meu pincel tá até Sujo, coitada E aí eu venho esfumando Depois O que eu faço? Eu venho com um pincel Com sombra E aí termino De esfumar Só dou uma Gente, ela é muito pigmentada Olha Tá bem parecido com a sua É muito pigmentada E eu gosto de aplicar, sabe? Eu gosto de postar a sombra Pra eu sentir que ela tá Bem pigmentada E depois a gente vem Com um pincel E esfuma, tá? Então, ó Eu sinto a necessidade De aplicar a sombra Dando batidinhas E depois a gente vai vir Esfumando as baldinhas Eu não vou aplicar aqui Até o meu canto interno Por quê? Porque eu vou usar Uma sombra líquida, né? Então eu não tenho A necessidade de aplicar Tanto no meu canto interno Então eu apliquei aqui, ó No meu canto externo Eu senti Que a sombra tá pigmentada Eu venho Com um pincelzinho Limpo, gente Ó, o segredo Pincelzinho limpo Pra esfumar Pai, não faça o que eu Que saio usando Os pincel todos sujos, gente Sigam a Miriam, viu? A Miriam que tá manjando aí Do negócio Que eu já vi com o pincel Todo sujo Então, gente Eu venho, ó E vou Assim, sabe? Fazendo aqueles movimentos Circulares Ó Como bem leve Porque senão Não dá certo Ó, o meu O que que eu fiz? Eu passei o batom Dei uma aplicadinha Com um pincel E depois eu vi Com outro pincel Peguei uma sombrinha Rosinha E vim esfumando, ó Aí já fica bem facinho De você Fazer uma make Mais rosinha De uma maneira Mais simples Sabe, gente? Mas Então, gente São coisas assim Que a gente vai aprendendo Sabe? Não adianta você É Achar que vai aprender Maquiagem De um dia pra noite Não A gente vai aprendendo Com o tempo Verdade Agora Vou pegar um tom De glitter Eu acho que eu vou pegar Esse aqui, ó Rosé gold Aí eu pego com o dedo Mesmo, ó Gente Ai, vou ter que pegar Um espelhinho Pra eu não me perder Então E aí Eu venho aplicando Bem no meio, ó É só isso que eu sei fazer De maquiagem Tá lindo E até que dá Pra me tirar Sabe? Sempre que eu vou Num evento Aí se tem que ser Tipo, às vezes Eu quero fazer De outra cor Daí eu faço Esse mesmo truque Eu pego um batom E dá certo Eu sentei que tá A partezinha de cima Tá esfumadinha, gente Ó Tá vendo? Parece que não Mas faz uma diferença Quando você É É Esfuma com a mão Bem leve, sabe? Faz mesmo Porque a sombra Ela fica bem levinha Só que ela não sobe Do olho Então Eu senti que já tá esfumado Gente, agora eu vou Pra outro olho E já já a gente volta Porque eu quero dar Uma profundidade Nesse olho, né? Eu venho com o mesmo tom Tirar a sujeirinha Daqui de baixo E vou Vou pegar uma Deixa eu achar aqui Uma sombra Bem clarinha Pra iluminar O cantinho do meu olho Vou pegar esse daqui Que é mais amarelinha E aí eu ponho aqui Bem de boinha E aí já dá aquela acordada Eu não sou muito fã De pôr muita sombra Aqui no cantinho Porque eu acho que Fica sujo Sei lá Fica esquisito Então eu faço Bem pouquinho mesmo Meu blush acabou de cair Ainda bem que ele não quebrou Meu Deus Gente, vai esfumando A rodinha Gente, um truquitinho Se você sente dificuldade Pra esfumar Dê batidinha Sabe? Vai dando batidinha Nas bordinhas Que vai dar certo Ajuda bastante Nossa, minhas coisinhas Tudo caindo Você vai fazer delineado, Mi? Você vai fazer? Ah, eu vou fazer Um bem levinho aqui Eu vou ir fazendo, tá? Tá Venho com Tonzinho mais escuro Pra dar uma profundidade aqui Tá? Esse meu delineador Ele é da Da Belle End Eu tenho ele, gente Há tanto tempo Pra vocês verem Que eu não sou de usar delineador Porque eu comprei um Há muito tempo E tenho ele ainda Até hoje E eu faço algo Bem fininho Assim Algo muito Básico mesmo Só pra dar, ó Uma continuidade Pros meus cílios Eu não sei fazer Aquele delineadão E eu não sou muito fã Também Eu gosto de uma coisa Mais delicadinha Sabe? Então é só mesmo Pra dar Mais volume Pros meus cílios Não sou a melhor pessoa Pra ensinar Delineado Eu faço bem Na sorte mesmo Então, gente Ó Eu apliquei a outra Cozinha Só aqui No meu cantinho Quase renta a raiz De os cílios Pra dar aquela Profundidade, ó Tá vendo? Ih, gente Eu já venho Com a sombra Com essa sombra aqui, ó Líquida Da Miss Lab Meu delineado Tá ficando Uma merda Tá lindo, amiga Tá lindo Tá lindo São seus olhos Muito obrigada Tá lindo Então, gente Eu vou vim Agora eu vou vim Com a sombra líquida, né? Essa aqui é da Miss Larry Miss Larry Ah, eu tenho uma dessa E vou aplicar aqui, ó No meu cantinho interno Mascarinha Meu Deus Como a hora passa rápido Sabe que hora são? 3,54 Nossa Ó, gente Dica de rímel Esse daqui da Inodê É muito bom Eu não tenho nada de cílios E ele sobe bastante Eu não sou boa de colar cílios postiços Pra falar a verdade pra vocês Eu tenho um só Pra vocês verem que eu nem Nem me atento muito A essa coisa dos cílios postiços Então eu passo bastante máscara Só quando eu vou num evento Aí eu vou Com um cílio, sabe? Mas é muito difícil Eu usar Eu ainda prefiro a máscara Então eu venho passando, ó Bastante máscara de cílios Eu gosto de máscara de cílios também, sabe? Eu amo Só que eu não tenho muita paciência De passar, não Eu acho que é uma das partes Mais trabalhosas na maquiagem Porque tem que ficar passando camada Tem que ficar passando camada Eu tenho um pouquinho de preguiça Pra te falar a verdade, viu? Gente, e um truquezinho, né? Passa o cotonete Se você sentir que a sombra Ela caiu um pouquinho Eu faço isso Eu passo um pincel Bem gordinho Isso me salva Mas como é a sombra líquida Então o pincel Acho que não vai dar É Deixa eu aplicar mais um pouquinho Vou tirar essa marcação Porque eu tô sendo Que ela tá meio marcada E eu vou passar até Aqui a metade, ó Eu venho, gente Com meu dedo Mesmo que eu gosto De vir com ele E vou tirar essa marcação E eu vou dando Bater É bem pigmentada Essa sua sombra, hein? Bem pigmentada Ai, queria ter um cilhão Ui, borrei Mas eu vou dar um jeito Eu vim com um cotonete Vou dar só umas batidinhas Salva Que vai dar certo É só não se desesperar, gente Manchou aqui Mas eu vou vim com O pincel novamente E vou preencher Onde borrou Beleza Agora com o pincel gordinho Eu vou tirar a sujeirinha Que caiu aqui Por isso que é bom Aquele pó Que a gente coloca Porque ele ajuda A não grudar Essa sombra no rosto Isso Porque aqui abaixo Está bem selado E você sente que Está bem selado Quando isso acontece Você passou Barreu Mesmo você Cai em sujeira Ela não gruda Que cor é essa Sua sombra líquida? Ela é mais branquinha, né? Ela é mais branquinha Não tem Acho que não dá pra ver Acho que foi só uma bolinha Mas ela tem Partícula, sabe? De brilho Ó, eu já vou Me cascar meu batom Porque eu fico agoniada De me ver de sombra E não me ver de batom Esse aqui é o Love Letter Da Cat Make Ele é na coleção We Love Matte Que é uma coleção De batons matte Olha a embalagem Gente, que coisa mais linda Mais a minha cara Eu não consigo nem Em 20 minutos, gente Eu sou péssima Pro colar cilhas Por isso que eu nem tento Mas eu sei Que eu deveria tentar Mais vezes Falei pra você O Instagram está assim Agora, minha filha Uma colinha Que eu gosto de usar Essa aqui, ó, gente É da Atelier Paris Uma cola maravilhosa Maravilha Clarissa, são seus olhos Meu amor Obrigada a você também, né? Estou mais pressionada, ó Como que você faz Pra colar a partezinha Do comecinho do olho? Porque eu Não funciona comigo, sabe? Eu colo e fica soltando Aqui na frente Aí eu já largo de mão Tá lá? Ah, não sei se não Ela mandou Oi, meu amor Eu acho que ela mandou Pra você, mim Thaís Oi, Thaís Gente, maravilhosa Thaís Maravilhosa Sempre tá interagindo Gente, maravilhosa Ah, tem pessoas Que são muito legais Na internet Tem Faz quanto tempo Que você faz vídeos Pro Instagram, hein? Já tem Dois anos Dois anos? Ah, tem dois anos já Eu tô no YouTube Esse ano Faz seis anos Seis anos Mas você tem Seis anos Ah, e você tem Um número bem alto Tem quase 200k Nossa Meu sonho É, nossa Uau O YouTube é minha vida Assim Eu amo Amo meu canal Amo meu Instagram Meu mundinho rosa Eu gosto bastante Rosinhas Rosinhas Então, gente É isso, né? É porque assim Eu conversei muito Então Eu acabei demorando Mas geralmente No meu dia a dia Eu faço rapidinho Sabe? Não demora tanto Quanto eu demorei Você ensinou tanta coisa Que eu acho que é o que valeu Sério De verdade Sério Eu amei Eu amei o convite Amei mesmo Arrasou Eu te agradeço Quero o seu Ah, como que é? Aquele negócio da Miss Lari lá A sombra líquida branca Tem uma rosa Eu amei Essa mais clarinha E a sua base, né? E a base Maravilhosa a base Na internet Eu conheço várias meninas Assim também E é muito bom Porque parece que a gente Já se conhece É o que eu acho É É incrível É real Assim Não é aquela coisa Forçada Eu fiquei muito feliz Com o seu convite também Você é super talentosa É muito simpática Muito fofa E obrigada mesmo E todo sucesso Pra você Assim De verdade Vai longe Com as suas makes Que está arrasando Querida Super iluminada É Então, gente Só tenho que agradecer A você Assim Espero ter mais oportunidade Né? Porque assim Eu amo Você sabe Eu adoro Bem-vindo demais Você Demais E é isso Gente Sotaque Eu sou de Alagoas Meu amor Por isso Desse sotaque Pichado Bem quente O sotaque Gostei Então, gente Então, gente Eu só tenho Agradecer a vocês Também Por ter me aguentado Me esperar Desse tempo todo Mais de uma hora Deu tudo certo Então, gente Então, vamos finalizar Vamos finalizar Muito obrigada Espero que vocês Tenham gostado Da make Eu amei Vamos tirar um print E é nóis E é nóis, gente Obrigada a todos Ficou muito legal Eu adorei E até a próxima Gente, eu vou deixar Eu vou deixar salva, tá? A live no feed, tá? No IGTV Ótimo Ótimo Deixa assim Beijo, Mi Obrigada Tchau Eu que agradeço Meu amor Tchau Foi incrível, gente Beijos Tchau Tchau